Na última aula, a gente definiu os conceitos de base e dimensão de um espaço vectorial. E, de fato, na aula atual, a gente continuará trabalhando com os mesmos. Veremos inicialmente que a dimensão do espaço solução de um sistema linear homogêneo coincide com o número de variáveis livres. Também veremos o Teorema do Completamento, que diz que, se temos um subconjunto linearmente independente de um espaço vectorial, sempre existe uma base que contém alvito conjunto. E, de fato, também veremos algumas propriedades adicionais da dimensão. Uma pergunta que é natural, chegados a esse ponto, é a seguinte. A gente sabe que quando consideramos um sistema linear homogêneo, um sistema linear homogêneo, as soluções formam um subespaço vectorial de Rn, se n é o número de incógnitas. Uma pergunta natural é saber qual é a dimensão desse? Qual é a dimensão do espaço solução do sistema linear homogêneo? E a resposta é o número de variáveis livres. Porque, bom, é fácil conferir, mas, inicialmente, as variáveis livres parametrizam todas as soluções. Então, as variáveis livres são o número de graus de liberdade que a gente tem para soluções do sistema. Então, a dimensão desse espaço solução é sempre o número de variáveis livres. Se vocês têm que o número de variáveis livres é zero, é porque a solução é única, é restrita ao espaço vectorial que só contém o vector nulo e a dimensão desse espaço é zero. Isso é uma coisa importante. A dimensão do espaço vectorial gerado, ou seja, do espaço vectorial que só contém o vector nulo, essa dimensão é igual a zero. Bom, em esse caso, uma base é o conjunto vacio. Podemos pensar que é por convenção. Então, a dimensão desse subespaço vectorial, ou desse espaço vectorial, para falar mais propriamente, é sempre igual a zero. Ok. Então, agora vamos ver esse teorema, que é chamado teorema do completamento. Seja V um espaço vectorial finitamente gerado, ou de dimensão finita, são conceitos equivalentes, tá? Seja esse um subconjunto linearmente independente do espaço, então esse está contido em uma base. A gente viu que um sistema de geradores sempre contém uma base e que um conjunto linearmente independente está contido em uma base, tá? A gente pode tirar elementos dos sistemas de geradores para encontrar bases e pode acrescentar elementos aos conjuntos linearmente independentes para que virem bases. O corolário é que um conjunto linearmente independente, cujo número de elementos e a dimensão do espaço, é sempre uma base. O argumento é bem próximo do que foi usado para o caso de sistemas geradores. A gente pode usar o teorema do completamento. Se temos C, que é um conjunto linearmente independente, cujo número de elementos e a dimensão do nosso espaço vectorial, a gente usa o teorema do teorema do completamento para encontrar uma base que contém o conjunto C. Então, por esse teorema aqui, existe uma base B do nosso espaço vectorial, tal que o conjunto C está contido na base. Tá, mas agora a gente também sabe que o número de elementos de C é a dimensão do nosso espaço vectorial, A, por hipótese, estamos considerando um conjunto cujo coordenal é a dimensão do espaço e também vai ser o número de elementos da base, porque o número de elementos de uma base é sempre a dimensão. Então, estamos em uma situação em que um conjunto está contido em outro e ambos têm o mesmo número de elementos, então são iguais. Mas dado que B é uma base e que C é igual a B, então C é base. E pronto, a gente mostrou que esse conjunto linearmente independente, se tem o mesmo número de elementos do que a dimensão do espaço, então é uma base. Outro resultado que é interessante é que todo subespaço de um espaço vectorial de dimensão finita ou finitamente gerado, tanto faz usar qualquer desses conceitos, é também de dimensão finita. Qualquer subespaço de um espaço vectorial de dimensão finita é um espaço vectorial de dimensão finita. E, de fato, o que a gente tem é que o subespaço tem uma dimensão que é menor ou igual do que a dimensão do espaço. Isso aí é bastante natural. A dimensão está dando uma medida do tamanho do espaço, então se W está contido em V, a dimensão de W é menor ou igual do que a dimensão de V. E um teorema interessante, que é bastante útil, é o seguinte. Se a gente tem um subespaço de um espaço vectorial de dimensão finita V, tal que a dimensão de W é igual à dimensão de V, então os dois espaços são iguais. Então vamos ver porque isso é verdadeiro. Aí vocês consideram B como sendo uma base de W. Mas uma base de W não sabemos a priori se vai ser uma base do B, mas sabemos que B, por ser uma base, é linearmente independente. É uma das duas condições que devem ser satisfeitas por qualquer base. Ser um sistema de geradores e ser linearmente independente. Como B é linearmente independente, temos que B é um subconjunto linearmente independente de V, tal que o número de elementos de B é igual à dimensão de W, porque o número de elementos de uma base é a dimensão do espaço. é igual à dimensão. Mas claro, a dimensão de W coincide com a dimensão de V, porque é a nossa hipótese. Então temos pela hipótese que essa dimensão vai ser a dimensão de V. Tá, e agora temos um subconjunto linearmente independente do espaço vectorial V, que tem um número de elementos igual à dimensão. Em esse caso, a gente viu que é sempre uma base. Então, o nosso conjunto B é uma base do P. Tá, mas só tem que dizer que é um sistema de geradores. E agora a gente tem que o seu espaço gerado pelo nosso conjunto B é igual a W. Aí a gente está usando que é um sistema de geradores de W, mas também é um sistema de geradores do B. porque é uma base em um sistema de geradores. Então vamos ter que também é igual ao B e daí B é igual a W. Então temos que esses dois espaços vectoriais são iguais. Então é uma coisa interessante em que, se temos um subespaço no espaço vectorial, o subespaço é igual ao espaço vectorial V, ou a dimensão é menor. A dimensão de W é menor do que a dimensão de V. A única maneira em que as duas dimensões podem ser iguais é se ambos os espaços vectoriais são iguais. Vamos ver também outra propriedade interessante, que é a seguinte. Vamos considerar dois subespaços U, E, W e D. E a gente tem vários subespaços que estão relacionados com U, E, W. Claro, U, também W, mas podemos considerar a soma, que é o menor subespaço que contém a união de U e W, e também podemos considerar a interseção. Então temos esses quatro subespaços. E a fórmula seguinte relaciona as dimensões de todos esses subespaços do V. que, de fato, a dimensão de U mais W mais a dimensão da interseção é a dimensão de U mais a dimensão de W. É uma fórmula que vale sempre, sejam quais for, os subespaços U e W do espaço vectorial V. Em particular, se temos uma soma direta, vamos lembrar que a soma de U e W é direta se a interseção é o subespaço vectorial que só contém ao vector nulo. Mas isso acontece somente se a dimensão da interseção de U e W é 0. Então, se a soma é direta, temos que essa parcela aqui da soma é 0. E daí a dimensão de U mais W vai ser a dimensão de U mais a dimensão de W. De fato, também vale a implicação inversa. Se temos a igualdade da dimensão da soma com a soma das dimensões, é porque isso aqui é 0 e, em consequência, a interseção W só contém ao vector 0 e a soma é direta. Então, essa igualdade, em geral, não é satisfeita pela soma, porque a gente tem esse termo aqui. Só é satisfeita se a soma é direta. Até agora, a gente deu a definição de base e dimensão de um espaço vectorial, mas, por enquanto, a gente não trabalhou muito com esses conceitos na prática. Na próxima aula, veremos como calcular na prática a base de um subespaço de RN e, em consequência, também a sua dimensão. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau. Tchau.